O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Talvez seja. Peter Parker, me diga, como é que você está? A cidade está em perigo e precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua, chefe. Uma gangue de loucos fantasiados está destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Isso trouxe uma nova oportunidade. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta. Mandei Silver Sable e sua equipe lhe atacarem diretamente. A cidade já cansou da sua atuação como vigilante. Você é o inimigo oficial do povo. Vamos, Peter. Mandei Silver Sable. Mandei Silver Sable. Mandei Silver Sable. Se inscreva no canal.